E aí pessoal, todo início de canal, olha o patinho vindo, olha o patinho, ele viu a sacolinha, ele já está querendo vir para cá, olha o patinho, todo início de um canal do YouTube, sabe o que é assim, é travado, é esquisito, mas enfim, esse vídeo aqui não vai ter lição, estou segurando na mão que eu esqueci o tripé, a gente está em Queenstown, Nova Zelândia Um sonho realizado né meu amor, um sonho, bem planejado, muito planejado, muito planejado, e esse canal aqui vai servir como uma ajuda para pessoas que querem vir para Nova Zelândia, saber tudo que a gente fez, a gente viu muita coisa de outros canais que ajudou muito, mas tem alguns outros detalhes que a gente acha importante também para pesquisar Sim, mas já tu encontrou né E não encontrou e foi tipo na base do acerto e erro né Sim E prepare-se para a vida, você já sente 3 horas falando tudo, tipo assim, o que você precisa para fazer tal coisa, tudo detalhado e não é à toa que o nome do canal eu coloquei, a gente colocou né, de NZ em detalhes Então a gente está aqui, por exemplo, a gente já fez compras de remédios né, fiz algumas compras, inclusive achei muito legal o eno Que é vendido no... com esse recipiente de vidro aqui e veio muito cara, foi muito, 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 muito E no Brasil eu comprei um eno desse Brasil é em plástico né, aqui é vidro É, no Brasil eu comprei um eno em plástico, eu não sei quanto vinha, quantas gramas, era muito menos que isso Muito menos E eu paguei 25 reais E aqui eu paguei nesse eno, que vende bem mais, 17 dólares Isso porque essa farmácia a gente achou que era cara né Sim Porque tem canto, não, ainda brincando com o patinho ali É, isso que a gente achou que... meu cofrinho está aparecendo amor, segura aqui Vai continuar no vídeo, é assim mesmo, não tem corte não A gente achou que era caro, porque ontem a gente foi no mercado e alguns produtos que tem lá no supermercado, que tem também na farmácia, são bem mais baratas É, por exemplo É, e outra, a gente está em Quinston né, que é considerado... Cidade cara né Cidade cara pra Nova Zelândia né Que é uma cidade turística Eu já acho mais barato que o Brasil em tudo, porque a gente tem um salário mínimo versus poder de compra que a gente vai fazer depois um vídeo disso Já tem também né, muito vídeo no Youtube, mas a gente vai fazer melhor Então, por exemplo, eu paguei 25 reais num eno bem pequenininho de plástico E aqui eu paguei 17 dólares e eu acho que se eu for procurar em outro canto, em outra cidade, Christchurch por exemplo, acho que vai ser mais barato ainda É, eu também acho A mulher está sendo perseguida pelos patos ali ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ali ó, está sendo perseguida pelos patos ali Enfim Eles são muito acostumados com esse contato humano né, a gente achou bem diferente Ó, veio o refluxo aqui Por que você está rotando, Matheus? Água com gás Spring water Enfim É A gente achou bem diferente né, quando a gente chegou aqui ontem Na verdade a gente chegou antes de ontem Isso Mas ontem que a gente teve a oportunidade de passear por aqui, por Quinston E aí a gente, tudo a gente está achando muito diferente do Brasil Obrigado E os animais aqui, tendo contato com os humanos é muito legal Porque a gente vê que não existe questão de maltrato, senão eles estariam com muito medo E se tiver maltrato, se bater em um patinho, eu vou meter pra porrada aqui Mas a gente vê que não, que é uma interação muito comum Olha as montanhas na neve Cara, que negócio lindo Eu não sei se vai dar pra ver, deixa eu ver se dá pra ver Não tem zoom aqui, porque a gente está com a câmera da frente E olha, tu viu o rasante do passarinho? Do passarinho Cara, é o seguinte, vou sendo sincero aqui com vocês Esse vídeo está bem assim, vamos dizer, nas coxas, filmado com iPhone aqui Mas eu prometo que com o tempo eu vou comprando meu equipamento aqui na Nova Zelândia Eu sou fotógrafo há 10 anos e videomaker há 15 anos Olha o papinho Vem cá, DuckTuck Com a cabecinha verde Eu vou comprar equipamentos de filmagem, lentes Mas não é nem pra trabalhar com isso Mas eu acho que é mais por amor mesmo Porque eu gosto muito de edição, de vídeo, de fazer vídeo, de fazer foto E aí, o canal ele vai ter um... Se Deus quiser uma qualidade melhor, né? Sim, com surpresa Enfim, a gente está realizando um sonho O próximo vídeo a gente vai fazer já um pouquinho mais profissional Usar um tripé Alguma coisa até mais afastada É, porque ali tem um lago, a gente pode dar a volta ali Vai lá pelo canto Enfim, eu estou sofrendo um pouco porque Hoje a gente dormiu Aqui era de... Exatamente agora Esse solzão, esse céu Que horas são? Vamos olhar Estou aqui com o relógio Seis horas Seis e cinco Seis e seis Seis e seis Seis horas praticamente E aqui a gente está com sol quase a pino Como se fosse uma três da tarde Um sol, mas muito gelado, tá? É O vento aqui é muito frio É, um vento frio Mas o sol dá uma esquentada boa Dá E eu não vou mentir não que eu gosto desse clima pra caramba Muito, é maravilhoso Agora eu acho que no inverno vai ser pesado Acho que o inverno aqui neva, né? É, a gente está na primavera A gente chegou na primavera Daqui a pouco é verão Deixa eu botar o celular aqui, ó Vamos ver se muda alguma coisa É, melhor para gravar É, ótimo Já ficou melhor E o vídeo vai assim Sem corte mesmo É, a gente Nesse canal Olha como está tudo muito bagunçado Mas eu não estou nem aí Eu acho bonito Essas coisas de De coisa Olha o patinho vindo, ó Ele vendo Vendo mesmo, tá vendo? Eu fico perguntando Se eu afastar eles daí Tipo Sai daqui pato Não sei o que Será que os outros patos vão vir Querer me matar? Tipo a gangue dos patos A gangue dos patos Os super patos Quem lembra dos super patos? Seguinte A gente vai fazer uma caminhada agora E vai falando um pouquinho Mas antes É Eu quero dizer qual é o intuito desse vídeo Desse vídeo e do canal em si É mostrar para os nossos parentes Amigos Pais Irmãos É A nossa vida No nosso dia a dia aqui Na Nova Zelândia Trabalhando Estudando Graças A Deus A gente já conseguiu um emprego Já A gente conseguiu Eu estou aqui me agasalhando Porque está um pouco ventinho A gente conseguiu um emprego Já compramos ontem esses casacos aqui Sim Bem gostosos e baratos Né? Super baratos Né? Se comparado com o Brasil, né? Esses Olha, já estou mudando de assunto Não, mas estou nem aí Esses casacos foram 30 dólares A gente comprou aqui em Queenston Né? Que seria a cidade mais cara E são muito bons esses casacos Esquentam bem E assim É... 30 dólares versus um salário mínimo Que aqui custa 3.500 3.500 Isso deveria custar no Brasil Esse mesmo casaco Deveria custar 12 reais É Por aí, né? Uma coisa que eu achei incrível É que o salário mínimo aqui é 3.500 Mas a maioria dos trabalhos é que eles não oferecem 3.500 Pagam mais Eles não oferecem bem mais Então... 2 dólares a mais por ano 21, o dó fica 23 É... Quando você soma... É... Quando você soma... O... O valor mensal Espero que não esteja feito Quando você soma o valor mensal Ele fica bem espelho, né? É... 2.500 dólares É... Que na faixa foi uns 4.000 dólares Mais ou menos Exato E assim O custo de vida é maravilhoso, né? O custo de vida é muito bom Nem se compara com o brasileiro Que tem que ralar muito Para conseguir... Conseguir as coisas A gente vai fazer um vídeo agora aqui para vocês Com a câmera da frente mesmo E vamos caminhando, né amor? Sim Para mostrar E falar Ó... A gente... Vocês não estão vendo o que ele está vendo As crianças brincando aqui E eu gostei uma coisa muito legal aqui Não sei se é de Quinston Ou é da Nova Zelândia inteira Mas tem muito Acho que é da Nova Zelândia inteira Tem muito imigrante aqui Asiáticos Indianos Árabes Europeus Então a gente vê muita diversidade aqui E brasileiros, né? Brasileiros Que a gente encontrou o Jonas Inclusive se o Jonas chegar a ver esse vídeo aí Um abraço Ele trabalha por aqui perto A gente viu ele ontem Foi legal E vamos agora caminhar para vocês E falar um pouquinho O que realmente a gente vai fazer nesse canal Que é o NZ em Detalhe Vamos lá Vamos se levantar Com essa bolsa eu levo Vamos lá Vem cá, meu amor Fica à minha esquerda Seguinte O mais incrível aqui, gente É isso Sabe? Da gente poder estar Num local Com o celular na mão E tá despreocupado Eu tô zero preocupado Se alguém vier me roubar Eu vou Acho que eu vou Acho que eu ganho na loteria Porque eu acho que É muito difícil isso acontecer aqui A criminalidade aqui é baixíssima Um dos países mais seguros do mundo Teve uma época que ele ficou Se eu não me engano Doze anos consecutivos Sendo o país Mais... Meu Deus Meu Deus Isso a gente não viu ontem, amor Olha isso Não Meu Deus do céu Receba, Quinston A lapada Eu gosto de chamar de Quinston de lapada Cada canto que você olha É uma lapada na sua cara De paisagem bonita Você nem está vendo Cara, que lindo Nossa, cara, é surreal Todo local que ele passa aqui Parece que ele foi feito pra tirar foto É É E... E você pensar que é a natureza, né? É Porque eles prezam muito pela natureza E... No Brasil A gente vê muito local bonito Mas a gente não vê essa preservação Como tem aqui Ó Vamos filmar aqui E a gente não consegue manter o foco do canal, né? Mas enfim Ó Cara, a gente consegue chegar muito próximo do passarinho, ó Ó A gente consegue chegar muito próximo do passarinho até ele sair Mas vamos deixar ele aqui Não vamos perturbar o pobrezinho, não? E é o seguinte O intuito do canal Esse é assim, ó Com a cara, bonito, ó O som já está na cara O intuito do canal é Primeiro É... Falarmos nosso dia a dia O que a gente vê Nossas experiências Nossas experiências Eu quero fazer vídeo artes também Bem detalhados e bonitos Quero mostrar o detalhe A gente quer ajudar muita gente também, né amor? Ajudar muita gente pra vir pra cá também Sim Quero muito É... Dar o máximo de dicas possíveis Cara, é um canal assim Com tanta coisa que a gente vai colocar aqui E não só da Nova Zelândia E de outros países também Que a gente quer viajar também Sim Não pra morar Mas pra visitar como Japão É... Disney Europa em geral Enfim O NZ em detalhe Não é só a Nova Zelândia Mas o foco será com certeza A Nova Zelândia, né? A gente pretende morar Criar filho E... Viver aqui, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo Nosso terceiro dia aqui Eu tô... Vamos caminhando mais Vamos até aquele que canta ali do lake Só deu uma esquentadinha agora Ó, só deu uma esquentadinha É... O... Cara, não consigo manter o raciocínio, cara Ah, sim Eu tô um pouco doente Porque quando eu cheguei aqui O fuso foi muito pesado A gente dormiu agora de... De tarde, não foi? Dez da manhã O voo da gente passou muito tempo no voo Foi O voo da gente foi pelo Catar Então a gente passou muito tempo dentro do avião Foram... Eu chuto Contando desde o dia Que a gente saiu de Campina Grande Que é a nossa cidade na Paraíba Até... Vim pra cá Pisar em Quinston Eu acho que foi setenta horas Por aí Por aí Setenta horas de viagem Não recomendo pra ninguém Fazer isso que a gente fez De vir pelo Catar Ou vir pelo... Outro hemisfério Porque... Tem viagem pelo Chile Então vinte e quatro horas Você já tá aqui Que é muito melhor É... A gente quis economizar, né? Olha a Quinston, ó Ó... Lá atrás, ó Que coisa linda Eita A gente quis dar uma economizada Porque a gente sabia que a gente ia gastar aqui em reais Mas... É... A gente deu uma economizada É... Ah... Uma coisa também É... Minha cabeça foge Característica Pessoal aqui muito solícito Pessoal muito legal Tem paciência com o inglês da gente travado E eu sei que é uma questão de tempo pra... O inglês se destravar Enfim... Fiquem com essa paisagem E a gente não viu essa paisagem Sabe por quê? Porque bem aqui, ó... Nesse canto aqui Tava o navio Ontem, né? O navio que ajudou na Primeira Guerra Mundial E olha só Fiquem com isso daqui, ó Mostra meu amor Ponto